Sol ficará em maus lençóis nos próximos capítulos de Vai na Fé. A dançarina vai aceitar uma carona de bem para conversar com o advogado, já que Jennifer terá contado que ele pode ser seu pai. A evangélica mentirá sobre a paternidade da filha e na hora de se despedir dele, rolará um clima de romance com direito a abraços e beijos. Mas é no rosto, tá? Eita, eita, te cuida, Lumiar! Durante o momento íntimo entre Ben e Sol, Louie Lorenzo vai flagrar o ex-casal e achará que os dois estão juntos. O músico, que já terá beijado a dançarina e estará completamente apaixonado, vai questionar o que ela está fazendo nos braços do galã. Sol ficará desconcertada e tentará justificar, dizendo que Benjamin é só um amigo que está resolvendo um problema para ela. Nas cenas que estão previstas para irem ao ar no próximo dia 30, o advogado terá parado seu carro na porta da mansão do cantor. Vitinho vai aparecer à procura das estrelas da banda, reclamando do atraso no ensaio e ouvirá da boca de Louie que aparentemente Sol estava ocupada. Incrédula com o que ouvirá, Sol vai cortar o filho de Vilma e afirmará que estava só se despedindo de Ben para entrar para trabalhar. O marido de Lumiar, então, resolverá se apresentar e dirá que é casado com a irmã do cantor. Ciumento, Louie responderá atravessado que ela é apenas sua meia-irmã e voltará a questionar o motivo de o advogado estar abraçando Sol. O clima de treta vai ficar ainda pior quando Vitinho revelar que Ben é ex-namorado de Sol. Louie, então, vai alfinetar o rival e dirá que contará para Lumiar que o marido dela está na companhia de outra mulher na frente de sua casa. Sol explicará que Ben pode ser seu ex-namorado, mas atualmente é só um amigo que a ajudou com o problema. Ben, direto e reto, vai dar um fora em Louie para se livrar do momento constrangedor. Não satisfeito com o primeiro fora, Vitinho deixará tudo ainda pior ao declarar que a situação ali está com uma vibe de hétero disputando a fêmea e que ele está ficando enjoado. Sem ter onde enfiar a cara, só acompanhará Vitinho para dentro da casa enquanto Louie fará gestos de estou de olho para Ben. Nessa treta, você fica a favor de Sol e Ben ou de Sol e Lui? Me conta aqui que eu sou curiosa e fofoqueira e estou doida para saber para qual casal você está torcendo. Ah, para saber mais detalhes de Vai na Fé e de outras novelas, é só ficar ligado aqui que o Notícias da TV te conta tudo. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Até mais!